Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como funcionam as regras para a previdência social. Usuários do transporte coletivo de Belém tem novo posto de atendimento. Uso de anabolizantes pode causar danos à saúde. Ilha de outeiro, espaço de lazer e diversão. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as causas do infarto. Hoje é quinta-feira, 10 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando da aposentadoria. A previdência social é um direito de todo trabalhador brasileiro. Entre as várias condições para se aposentar está o tempo de contribuição e de serviço. E a idade do trabalhador. Nessa reportagem vamos entender como funcionam as regras da Seguridade Social. Na previdência social existem cinco categorias de trabalhadores segurados. Os empregados, os empregados domésticos, avulsos, que classifica quem trabalha nos portos, como os estivadores, por exemplo. Existem ainda as categorias de contribuintes individuais e especiais. Os individuais podem contribuir até 11% do valor do salário mínimo. Mas não terão direito a todos os chamados benefícios da previdência. Os contribuintes especiais são trabalhadores de áreas rurais, como agricultores e pescadores. Se o trabalhador mensalmente recolhe para a previdência a contribuição que é devida, mais adiante acontecer algum problema que impeça ele de trabalhar, como por exemplo, ficar doente, como por exemplo, ter um filho e não poder trabalhar em razão desses primeiros meses pós-parto. Ou por exemplo, fique idoso e não pode mais trabalhar. Então, ocorrendo qualquer uma dessas situações, a previdência irá, a partir daí, pagar para esse seu segurado um determinado valor a título de benefício da previdência. As regras para cada uma dessas categorias são muitas. Informar-se sobre elas deve ser o ponto de partida do contribuinte. De janeiro a dezembro de 2012, passaram pela primeira vara cível da Justiça Federal, 352 processos envolvendo contribuintes e a previdência. O cidadão deve esclarecer os seus direitos, seja em uma agência do próprio INSS, ou através de um advogado particular, ou até mesmo através da defessoria pública, caso ela não tenha condições de pagar um advogado particular. Ressaltando apenas que, para que ela possa ingressar no Poder Judiciário, hoje se exige que ela vá primeiro no INSS, pedir o benefício. Por quê? Porque na maioria das vezes, o próprio INSS concede administrativamente, e aí não há necessidade dela ter que ingressar no Judiciário, que demanda mais tempo, para receber aquele benefício que ela está pedindo. Além das cinco categorias de segurados trabalhadores, existem os segurados do tipo de previdência facultativa, que não trabalham, mas contribuem. Há também particularidades no caso de trabalhadores autônomos. O trabalhador autônomo está enquadrado como contribuinte individual, dentro da previdência social. Hoje é assegurado por contribuinte individual, três formas de contribuição. A forma, a regra geral, é recolher 20% daquilo que ele oferece no mês. Então, ele é pedreiro, trabalhou o mês todo, cada dia na casa de uma pessoa, e no mês ele teve mil reais. Então, ele vai recolher 20% disso, 200 reais. Essa é a regra geral. Mas, além dessa regra geral, que vai dar ele direito a todos os benefícios da previdência, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, A lei agora prevê uma forma diferenciada de contribuição de 11%, só que aí nessa situação o contribuinte não vai ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição, ou de 5% do salário mínimo. Só que aí nessa última hipótese, além do benefício estar limitado a salário mínimo, ele não vai poder receber benefício maior do que salário mínimo, ele também está impedido de receber aposentadoria por tempo de contribuição, dentre outros benefícios. Então, o autônomo, ele deve, antes de qualquer coisa, verificar qual é a melhor opção de contribuição para ele, para que ele contribua pensando no futuro, no que é que ele pretende receber da previdência social quando ele precisar da previdência social. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,1% em 2013, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados hoje pelo IBGE. O resultado é menor do que o verificado em 2012, quando a taxa média foi de 7,4%. Desde janeiro de 2014, o IBGE passou a divulgar uma taxa de desocupação com periodicidade trimestral para todo o território nacional. A nova pesquisa substituirá, a partir de 2015, a Pesquisa Mensal de Emprego, que abrange apenas seis regiões metropolitanas e também a PNAD anual, que produz informações referentes somente ao mês de setembro de cada ano. Os usuários de transporte coletivo que precisam de serviços especiais como passe para deficientes físicos e idosos agora devem se dirigir ao novo posto de atendimento no bairro de São Braz, em Belém. O novo posto da CEMOB foi aberto hoje e já promoveu vários atendimentos. O passe especial para deficientes físicos é o serviço mais procurado. O usuário apresenta a documentação necessária e faz a perícia na hora. Me desloca para fazer fisioterapia, consulta médica. Hoje, no caso, vou pegar uma faixa de uns oito ônibus. E aí é difícil para o senhor estar pagando? É difícil, porque é salário, né? Os principais atendimentos ao público que utiliza o transporte coletivo de Belém foram transferidos para o novo posto na Avenida Governador José Malcher. Nós estamos funcionando com atendimento do passe especial, para as pessoas portadoras de necessidades especiais que vêm requerer o documento de isenção total dentro dos veículos, dos ônibus, tá? Credencial de estacionamento de vaga para idoso e para deficiente e as escolas que querem credenciar, né? Junto à CEMOB, para que os alunos possam ter direito à meia-passagem. O prédio ainda passa por uma reforma geral, mas o atendimento ao público já está acontecendo, de oito e meia da manhã até uma da tarde. Para as escolas, o horário é estendido até às 15h. Os demais serviços da CEMOB, como recurso de infração, remoção de veículo e regularização de táxis, continuam na sede da superintendência, na Avenida Júlio César. E agora nós vamos falar de vendas para a Semana Santa. A CEASA do Pará realizará, neste sábado, o primeiro varejão especial da Semana Santa, a partir das 4h da manhã. Na ação, os produtos serão comercializados com preços, em média, 50% mais baratos em relação às feiras e supermercados de Belém. Serão ofertados mais de mil quilos de pescados nacionais e internacionais e cerca de 500 quilos de outras espécies com preços atrativos. O varejão da Semana Santa também vai comercializar produtos da agricultura familiar, como folhagens, farinha e frutas regionais. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o infarto, um mal que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro. Patrícia Nascimento conversa com o médico cardiologista Helder Reis para entender melhor o que acontece com alguém que está tendo um infarto, quais são os seus sintomas e o que fazer para prevenir esse problema. Não é mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Na verdade, a nossa entrevista de hoje é quase um alerta mesmo para a população a respeito desse problema. Pode acontecer com qualquer pessoa, doutor Helder, um infarto? Pode, pode, Patrícia. Mas a probabilidade aumenta com a população adulta, né? Acima dos 35 anos e se essa pessoa tiver fator de risco para a doença coronariana, essa possibilidade de um infarto, ela existe. A gente lembra, doutor Helder, a quem está em casa, que a nossa entrevista pode contar com a sua participação e o número para isso é o 4006-9211. Agora a gente poderia explicar um pouco para as pessoas entenderem o que é exatamente um infarto, quais são as principais características disso? Bom, o infarto nada mais é do que a obstrução parcial ou total do fluxo de sangue para o coração. O coração, para funcionar, precisa receber energia. Essa energia vai pelo sangue através desses vasos. Quando por algum motivo existe essa obstrução, quando ela é total, isso caracteriza o infarto. E em função desse evento, uma série de outras alterações pode acontecer, até mesmo levando à morte súbita. Agora, o que causa isso? O que leva a essa obstrução? Patrícia, os fatores que levam uma pessoa a infartar são muito bem conhecidos. Por exemplo, a pressão alta, a diabetes, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, são fatores que, quando presente em uma pessoa, aumentam muito a possibilidade de um evento coronariano, um infarto, por exemplo. E a estratégia melhor que nós temos para reduzir a chance de alguém infartar é trabalhar exatamente na prevenção desses fatores de risco. Questões de hereditariedade podem contribuir também? Já ter havido um caso na família, por exemplo? Pode. Pode e influencia. E é o único fator de risco que a gente não consegue modificar. Eu tenho outros fatores muito bem modificáveis e que, na hora que eu atuo controlando esses fatores, eu reduzo a chance de um evento cardíaco. A gente pode dizer que pessoas que praticam exercícios físicos regularmente, elas têm menos chance. De fato, isso contribui para evitar esse tipo de coisa, de problema como infarto? Sim. Atividade física, eu costumo falar que de uma maneira bem impactante, ela reduz essa probabilidade de um infarto, porque ela ajuda no controle da pressão, ela controla melhor o açúcar do sangue, ela faz a pessoa perder peso. Então, a atividade física, ela mexe em vários fatores de risco e, quando eles, bem controlados, eles reduzem essa chance de um infarto. Então, realmente, a atividade física, sozinha, ela tem um impacto muito grande em atuar no controle desses fatores de risco. Agora, doutora Helda, a gente já tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, a gente agradece a participação. E vamos responder, então, a pergunta da Maria da Graça, pegando esse gancho desse assunto que nós estamos falando. Ela diz, dieta e exercícios físicos funcionam para todas as pessoas que querem controlar o colesterol ou isso é mito? Não, não, isso é verdade. Isso é muito bem documentado. Atividade física, redução de peso, controle de uma dieta bem equilibrada, tem um impacto na redução do colesterol. Além, obviamente, de acordo com a avaliação médica, a ajuda de medicação para redução do colesterol. Certo. A gente tem uma outra pergunta aqui do Sandro, de Sinop, no Mato Grosso. Ele pergunta o que é angina. Angina é a dor no peito. Quando essa dor no peito, ela tem uma determinada característica, a gente consegue definir bem essa característica, a gente diz que existe angina, que é uma dor do músculo do coração quando está sofrendo por deficiência de fluxo de sangue para ele. Como é que a pessoa pode identificar essa dor, doutor Helder? Bom, Patrícia, é interessante assim, o coração, quando ele está causando a dor no peito, a dor é uma dor de forte intensidade e em aperto. Então, a princípio, uma dor que tem essa característica, ela tem uma grande probabilidade de ser de origem cardíaca. Então, a população tem que ficar alerta para essa característica da dor e os fatores de risco presentes na pessoa. Por quê? O fator de risco presente aumenta a probabilidade de um evento coronariano e se esse paciente apresenta essa dor com esta característica, a probabilidade aumenta muito de ele estar infartando. Obviamente, nem tudo que dói no peito é coração. Eu tenho músculo, eu tenho osso. Então, precisa-se fazer uma avaliação para se determinar se essa dor no peito, ela tem um fundo de origem cardíaca. Tá certo, doutor Helder. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Você diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Marcos. E agora vamos falar das enchentes. A chuva que caiu ontem à noite no município de Santarém, no oeste do Pará, deixou muitos estragos em vários pontos da cidade. As ruas ficaram alagadas e muitas residências ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. A força do vento também derrubou postes e árvores. Na Praça São Sebastião, uma estrutura de concreto caiu, causando danos técnicos da concessionária de energia elétrica que estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia nos locais atingidos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Nova Timboteua, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 26. Em Igarapéaçu, também no nordeste paraense, o tempo também será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 26 graus. E na cidade de São Luís, no Maranhão, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 26. Tem crescido a procura por clareamento dentário. O procedimento é estético e deve ser feito por um profissional porque utiliza produtos manipulados. O sonho de um sorriso branco levou Jéssica ao consultório. Como ela, milhares de brasileiros têm buscado o clareamento dental, o que coloca o procedimento como um dos mais realizados pelos dentistas nos últimos anos. Eu busquei a questão do clareamento porque, hoje em dia, o que o jovem procura é um sorriso bonito. Então, quando a gente fala em clareamento, a gente fala em busca de estética, em estar melhor para a gente. Então, na verdade, eu busquei o clareamento para melhorar mesmo. Eu achava que os meus dentes já estavam um pouco amarelados e eu queria realmente mudar isso, né? O procedimento é totalmente estético e pode ser feito de várias maneiras. As pessoas buscam o clareamento porque elas querem uma estética melhor. Elas querem sorrir, elas buscam aquilo que elas tinham quando elas nasceram. Aqueles dentes mais bonitos, esmaltes mais bonitos. É por isso que elas nos procuram. A dentista mostra como é feito cada procedimento. O laser, ele provoca um aquecimento e ele vai ativar o produto para clarear. Então, por exemplo, numa sessão, você pode repetir até três vezes, numa sessão só, o produto. Aí, se você quiser repetir mais uma vez, se o clareamento ele não tiver de acordo com o profissional, de acordo com a perspectiva do profissional, ele pode repetir, sim. O clareamento caseiro, nós fornecemos para o paciente uma moldeira individual da arcada do paciente. É feito molde, através desse molde é feita essa moldeira de silicone. Então, todos os dias, ou por uma hora, ou duas horas, ou até quatro horas, ele coloca essa moldeira com o produto. Pode ser isso de sete a dez dias. Não há contraindicações para o clareamento dentário. Apenas alguns casos requerem atenção. Pacientes com muita sensibilidade dentária, com presença de próteses ou mesmo de restaurações, devem ter um cuidado a mais durante o clareamento. Por isso, a presença de um profissional especializado para realizar o procedimento é indispensável. A contraindicação do clareamento se deve mais à sensibilidade dentinária que o paciente apresenta. É umas cavitações no dente, que são apresentadas essas cavitações, geralmente elas são próximas à gengiva, elas ficam pertinho entre o dente e a gengiva. E chamam-se até de recessão gengival, que é o nome correto. Essas recessões gengivais, elas costumam provocar uma sensibilidade muito grande, mas para isso, o profissional que ele é preparado, ele adequa o paciente para que ele possa utilizar. E de acordo com o produto utilizado também, o paciente pode vir a sentir uma maior ou uma menor dor. Jéssica queria um clareamento a laser e este só pode ser feito pelos dentistas. Doeu um pouco mais do que o caseiro, apesar de que o caseiro, ele é um tratamento que precisa que o paciente, que a gente tenha, na verdade, um pouco mais de paciência a utilizá-lo, porque a gente utiliza por mais dias e tem que ter aquela disciplina mesmo para utilizar aquela moldeirinha, né, que coloca o gelzinho. Então, precisa de mais disciplina para utilizar. E quando eu fiz com a doutora, foi um procedimento bem mais rápido e eu já senti a diferença desde a hora que eu saí do consultório. Meus dentes já estavam mais claros. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 16 metros cúbicos de madeiras em toras no município de Ulianópolis, no nordeste do Pará. A carga estava sendo transportada com documentação irregular, o que se caracteriza como crime ambiental. O caminhão que transportava a carga foi abordado no quilômetro 95 da BR-010. O condutor foi preso e levado para a delegacia de Ulianópolis. O uso de simulador de direção em autoescolas não será obrigatório como prevê o projeto que está em tramitação no Congresso há quase dois anos. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o projeto de lei que determinava a obrigatoriedade do uso de simuladores eletrônicos de direção veicular nas autoescolas foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eles entenderam que não é constitucional criar um gasto a mais para autoescolas, visto que elas deveriam comprar este equipamento. O projeto de lei previa que os alunos de todo o país deveriam fazer o uso desses simuladores eletrônicos antes de iniciar as aulas de direção. Como o projeto foi rejeitado, ele só deve voltar ao plenário caso haja um recurso. Lembrando que o Conselho Nacional de Trânsito prevê que as autoescolas utilizem este equipamento até o dia 30 de junho deste ano. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. O uso de anabolizantes pode causar danos à saúde. Uma homenagem especial à ilha de Outeiro. E voltaremos a falar sobre as causas do infarto. Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando sobre saúde. Os anabolizantes são utilizados por muitas pessoas para melhorar a aparência física. Mas em caso de uso sem prescrição médica, pode causar graves danos à saúde. A prática de atividades físicas melhora a saúde e é recomendada por muitos médicos. Mas muita gente procura fazer exercícios físicos para conseguir um corpo mais definido. E muitas vezes, quando a atividade não proporciona o efeito desejado, as pessoas recorrem ao uso de anabolizantes. Os anabolizantes são drogas sintéticas que tem na sua molécula semelhante à testosterona que é produzida no homem. É um hormônio masculino. Essa testosterona, ela existe nos testículos, na mulher, na glândula suprarenal, em pequena quantidade e também em pequena quantidade nos ovários. Com 15 dias, já é possível perceber o crescimento dos músculos. Isso porque as pessoas usam anabolizantes em altas dosagens. Os efeitos de imediato, mais ou menos com 10 dias a 15 dias usando esse tipo de medicamento, é que há um aumento da massa muscular. Por quê? Porque esses anabolizantes, eles propiciam o aumento de proteínas no nosso corpo. E o nosso músculo, ele é formado por proteínas. Então, há esse ganho de massa muscular que as pessoas querem fazer isso para ganhar um corpo mais definido, mas não sabem as consequências que isso traz. De imediato, os anabolizantes causam o crescimento dos músculos. Mas, a longo prazo, essas drogas podem provocar graves doenças, como o câncer de fígado, provocado pela sobrecarga que essas drogas causam nesse órgão. Na mulher, pode haver a involução das mamas. Pode haver também aparecimento de acne graves pelo tórax e pelas costas. Elas podem ter um engrossamento da voz. Elas podem ficar estéreis. No caso do homem, pode levar à impotência, à involução dos órgãos genitais no homem. No homem, também, há a ginecomastia, que as mamas ficam... o peito fica mais pronunciado. E outra coisa, nos dois casos, tanto o homem como a mulher, há a predisposição ao câncer de fígado, que aí é muito grave. Os anabolizantes são medicamentos usados em tratamentos específicos, como em pacientes que consomem muitas vitaminas. E há todo um cuidado com a prescrição dessas drogas. Eles são utilizados com drogas muito altas, que são 50 vezes mais do que um médico utiliza realmente em determinados casos. Por exemplo, o médico utiliza em doenças graves, onde há um maior consumo de proteína. E aí, você quer dar um pouquinho de massa muscular para esse paciente que está muito grave, aí você utiliza mais em doses pequenas, com acompanhamento rigoroso médico. Tanto que, quando o médico prescreve esse tipo de medicamento, existe todo um controle da Anvisa. Tem que preencher um prontuário e tal. Mas o que acontece é que essa droga existe aí no mercado de forma ilegal. As pessoas utilizam com fins de ganhar um corpo mais definido e com isso eles vão ter, daqui a dois anos, as consequências disso. Para evitar danos à saúde e manter o corpo desejado, vale seguir dicas importantes. A dica que eu dou é o seguinte, a pessoa faça sua atividade física orientada por uma nutricionista especializada na nutrição para o esportista, tá? Porque ele vai ter o ganho de massa muscular dele de uma forma saudável, não recorrendo a esse tipo de drogas que vão gerar uma consequência mais grave para ele. Sete pessoas no estado do Maranhão estão com suspeita de infecção pelo vírus H1N1, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Os pacientes notificados foram submetidos a exames e os resultados serão divulgados em até 15 dias. Todas as medidas estão sendo tomadas, inclusive o acompanhamento dos pacientes para o tratamento adequado. A vacinação ainda é a forma mais eficaz de se combater a doença. O calendário de vacinação no Maranhão será entre os dias 22 deste mês e 9 de maio. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o médico cardiologista Helder Reis, falando sobre infarto e como evitá-lo. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente já retorna nesse segundo bloco, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. A gente lembra você que o telefone para participar é o 4006-9211. Doutor Helder, a Mara Pinho de Ananindeu, ela quer saber qual a relação que existe entre a gordura abdominal do homem e o infarto. Bom, Mara, é conhecido não tão recentemente que as pessoas que têm gordura depositada na região abdominal têm mais gordura dentro do coração. Então, esse é um fator de risco bem mais importante do que a gente pensava antigamente, que a pessoa obesa da cabeça aos pés teria mais risco de ter infarto. Hoje, a gente tem a noção de que a gordura localizada no abdômen, apenas no abdômen, ela é tão prejudicial do que a pessoa obesa. Então, a partir do momento que se identifica uma pessoa com essa gordura abdominal, tem que fazer uma série de atividades de prevenção para reduzir essa massa gordurosa. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher? Sim, tanto para o homem quanto para a mulher. Certo. O Carlos Fernando aqui de Belém, ele pergunta como eu sei que estou tendo infarto? Como eu devo agir? Bom, Carlos, o coração, ele tem, quando a pessoa está infartando, tem uma manifestação clínica muito variada. O importante primeiro é você perceber se tem um fator de risco para a doença conariana, que é a hipertensão, a diabetes, o sedentarismo. E, além disso, essa dor, quando ela é de forte intensidade e quando ela dura mais de 20, 25 minutos, a probabilidade de estar infartando é grande e tem que procurar imediatamente o serviço para que seja feita uma avaliação e identificar precocemente esse infarto. A Laura Reis, daqui de Belém, ela pergunta sempre temos dor no braço durante o infarto? Não, não. É interessante falar também que a dor do infarto, o coração, quando dói, a manifestação é muito variada. Ela pode estar com uma dor na mandíbula e está infartando. Pode estar com uma dor no ombro e está infartando. Então, precisa se deslocar. O mais importante para a população, em termos de trabalhar rápido, é se deslocar para o serviço de atendimento médico para que se identifique esse paciente com uma possibilidade de infarto. Se não houver o atendimento adequado, no tempo certo, a pessoa pode até morrer? A doença coronariana, a gente costuma dizer que ela é tempo dependente. Quanto mais eu levo tempo para fazer alguma intervenção, pior para o paciente. Quanto mais precoce for o meu atendimento, mais chance eu tenho de recuperar esse músculo do coração e, obviamente, voltar a uma situação de regularidade. Agora, doutor Helder, o Marcos Lima, de Salinópolis, ele pergunta É verdade que fumar cigarros light não traz problemas para o coração? Existem cigarros light, doutor? Qualquer tipo de cigarro light, não light, a partir do momento que a pessoa fuma, ela aumenta o tabagismo, por si só, já tem um impacto muito grande na doença coronariana. Independente do tipo de cigarro, a pessoa, a partir do momento que fuma, aumenta o risco de estar infartando. Helder, essas dores que dão, por exemplo, a pessoa está tendo uma dor de ter infarto, qual é a duração dela? Eu posso saber, essa dor pode começar a dois dias antes, eu começar a ter essa dor e desencadear no infarto? Ou eu tenho a dor e morro imediatamente, como a gente diz que é um infarto fulminante? É, quando o processo se instala do infarto, que é a obstrução total do músculo cardíaco, existe um tempo em que esse músculo pode sofrer morte celular, que a gente chama de necrose. A dor, quando se instala, ela é súbita, de forte intensidade, quando o infarto tem a obstrução total. Quando existe o quadro de angina, o paciente pode apresentar dor no peito, por exemplo, quando faz um esforço, mas no momento que fica em repouso, a dor passa. Isso é o quadro da angina. Quando infarta, não tem jeito. Mesmo no repouso, a dor é forte e quando essa dor tem uma duração acima de 20, 30 minutos, a probabilidade de realmente essa dor ser do infarto é alta. Doutora Heldera, a Michelle de Ananindeua, ela pergunta, mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chances de ter problemas cardíacos ou outros medicamentos também, não é? Sim, o anticoncepcional, ele mexe no metabolismo da gordura. E no processo que desencadeia o infarto, existe uma placa gordurosa. Então, realmente, as pessoas que usam, as mulheres que usam anticoncepcionais, elas vão ter uma maior chance, assim, de apresentar uma doença coronariana. A Maria Silva, também aqui de Belém, ela pergunta, o infarto é passado de pai para filho, né? Acho que também parece a questão da hereditariedade. É, é a história familiar. A gente identifica a história familiar quando uma pessoa apresenta, por exemplo, um infarto com uma idade inferior a 55 anos. Então, quando isso está presente na família, existe uma probabilidade maior dos integrantes desta família realmente apresentarem um episódio de infarto. O importante mesmo é prevenir, não é, doutor? Fazer exercícios físicos e fazer todo, ter hábitos saudáveis, né? Patrícia, eu costumo dizer assim, o que tem impacto na redução do infarto é a prevenção. Então, se a pessoa for obesa, tem que perder peso. Se está sedentário, é fazer atividade física. Se está com pressão alta, controlar a pressão. O açúcar alto, controlar. Essa estratégia de prevenção é o que nós temos de melhor disponível para reduzir a possibilidade de uma pessoa fazer, venha fazer um ataque cardíaco, um infarto. Certo. A gente vai responder, doutora Hélder, a uma última pergunta, a pergunta do Moisés Santos de Ananindeua. Ele quer saber, quem tem arritmia cardíaca, qual a probabilidade de ter infarto e a dor no peito, a arritmia, provoca também? Dependendo do tipo de arritmia, mas em relação à primeira pergunta, a pessoa quando infarta, ela pode ter um batimento diferente do coração. O coração bater muito rápido ou bater muito devagar. O que vai causar uma repercussão ou uma piora deste paciente é se ele vai fazer hipotensão, se a quantidade de sangue para o cérebro vai diminuir. Mas, independente da pessoa estar infartando ou não, a arritmia precisa ser identificada, precisa ser controlada e até mesmo curada. Em relação à outra pergunta, qual é o que a gente fala? Se a dor no peito, a arritmia provoca também? Pode, se essa frequência, se o batimento cardíaco estiver muito alto, pode provocar a dor no peito, sim. E ser em função da arritmia, não em função de uma obstrução no vaso do coração. Tá certo. Muito obrigada, doutor Helder, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa, que o telefone para sugerir temas para as nossas entrevistas é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Helder. Vamos falar das cheias no estado de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal e o DENIT fiscalizaram o trecho alagado da BR-364 em Jaci, Paraná, a cerca de 90 quilômetros de Porto Velho. Representantes dos dois órgãos percorreram a região e constataram que o nível da água em vários trechos da rodovia reduziu consideravelmente. A PRF continua orientando os motoristas a não seguirem para a região alagada, exceto em casos de extrema necessidade. A cheia histórica do Rio Madeira já dura 40 dias. Um dos maiores desafios das pessoas com deficiência auditiva é a disponibilidade de políticas públicas de inclusão que lhes dê acesso à educação e ao mercado de trabalho. Ir contra o preconceito que, em alguns casos, é fruto da falta de informação também é uma grande dificuldade. O preconceito pode aparecer simplesmente na hora de se referir a um deficiente auditivo. O termo surdo é o mais adequado. Hoje, basicamente, no campo da educação e da pesquisa, existem dois modelos dominantes. O discurso clínico patológico e o discurso socioantropológico. O que é isso? O discurso clínico patológico vai enquadrar esse indivíduo que não escuta dentro de uma perspectiva médica. Ou seja, aquele sujeito é um deficiente auditivo. Ele precisa ser tratado, precisa ser medicado. O construto socioantropológico vai de encontro ao construto clínico patológico. Ou seja, os princípios da cultura surda são respeitados. Ali, dentro desse construto, ele é um sujeito que tem uma característica própria, uma língua própria e deve ser respeitado dentro dessas peculiaridades. Então, quando eu intitulo este sujeito de surdo, eu estou enquadrando ele dentro dos princípios socioantropológicos. Ou seja, eu respeito a língua dele, respeito as peculiaridades da cultura surda e também das identidades surdas. O espaço escolar deve ser de inclusão, o que ainda é um grande desafio. Se a gente observar como essa estruturação acadêmica ou escolar está funcionando, a gente vai observar que não há uma inclusão, há uma adaptação do surdo à cultura ouvinte. Ou seja, mais um ponto que também a gente precisa dar saltos significativos e continuar rediscutindo algumas questões para que esse processo possa ser cada vez mais melhorado. A educação bilingue, na verdade, ela também se enquadra dentro do construto socioantropológico. Ou seja, há um diálogo mais intenso entre a cultura ouvinte e a cultura surda. Ou seja, dentro do ambiente acadêmico, as duas matrizes linguísticas seriam respeitadas, tanto o português brasileiro quanto a língua brasileira de sinais. Ou seja, haveria ali um ambiente híbrido de aprendizagem. Por quê? Porque realmente o que existe no Brasil é uma hegemonia do português brasileiro. Então, através também de ações práticas do dia a dia, ele vai precisar daquela manifestação linguística. Só que também ele pode cada vez mais solidificar a matriz dele como língua materna, que é a língua brasileira de sinais. Mais ou menos dentro dessa perspectiva que funciona uma ideologia bilingue. Ser inserido com igualdade no mercado de trabalho também é uma grande dificuldade. Ainda precisa, na verdade, existir saltos significativos no campo do mercado de trabalho. A democratização dessas discussões sobre cultura surda, sobre identidade surda, sobre a língua brasileira de sinais, precisam ser mais fomentadas no país para que, na verdade, as portas possam também se abrir para estes sujeitos. E vamos falar agora de incentivo às artes. O Instituto de Artes do Pará abriu as inscrições para a 13ª edição do Prêmio IAP de Artes Literárias. Ela vai premiar obras em oito categorias, com até dois livros premiados por categoria. As inscrições seguem até 16 de maio, no horário comercial. Os escritores selecionados terão os livros publicados com a tiragem de 500 exemplares cada. O lançamento do livro será feito na sede do IAP, em data a ser divulgada posteriormente. As inscrições são gratuitas. O Distrito de Outeiro completa, na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, 121 anos. Com cerca de 2 mil habitantes permanentes, a ilha fica a 18 quilômetros do centro de Belém. Banhada pelas águas doces e turvas da Baía do Guajará, ela oferece aos visitantes comodidade e hospitalidade. A 18 quilômetros de Belém, ao lado de Coraci, subindo a ponte, chegamos em Caratateua, mais conhecida como Alteiro. São apenas 45 minutos de viagem e encontramos um verdadeiro paraíso. Praias de águas turvas da Baía do Guajará, paisagem que Dona Joelma adotou como moradia há dois anos. Eu estou aqui há dois anos, mas eu gosto muito, porque o clima de tardinha, a gente vem para cá, tem esse vento gostoso. Eu gosto muito por causa disso também. As praias são o principal atrativo da ilha e encantam quem vem pela primeira vez. Eu estou achando que aqui é muito bonito, merece que cuidem mais, né? Pra que Belém, o pessoal de Belém, tenha esse acesso pra vir pra cá, porque fica melhor, né? Porque às vezes as praias mais distantes, a pessoa gasta mais. Há quem prefira a tranquilidade de uma partida de dominó no final da tarde. A curva da Água Boa é o ponto de encontro desse grupo. O balneário escondido no canto da rua é a opção para os mais reservados. Eu acho que a qualidade de vida da pessoa tem que preservar muito, né? Porque a gente trabalha durante o dia, devido à recarga da muita energia que te gasta no trabalho, qualquer outra atividade, eu acho que é essencial a pessoa vir pra uma praia, relaxar, pensar um pouco na vida, né? E até meditar, meu. Cerca de 2 mil pessoas moram em Outeiro, mas quando chegam os finais de semana e, sobretudo, as férias escolares de julho, esta população pode aumentar para até 5 mil habitantes. A Praia Grande é um dos locais mais frequentados. É o chamado ponte para quem procura agitação. Outeiro é diversão para as crianças. Eu gosto muito de Outeiro, eu gosto de tomar meu banho, assim, ficar com meus filhos, tomando elas aqui. E um conforto para os moradores. Morar aqui é muito bom, é tranquilo. A caminhada de manhã pela manhã, pela orla, é muito boa a orla, é uma coisa muito bonita. A tranquilidade mesmo de morar aqui. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.